Estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Mas quatro filmes do Bob Esponja? É, será que estão sugando o Bob Esponja até não poder mais? Ou ainda tem história pra contar? E se eu te falar, ó, e se eu te falar que uma outra empresa gigante fez parceria com a Nick pra exibir o filme? É, ó, se você é fã do Bob Esponja, fica nesse vídeo. Se você não for, fica também. Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. Bob Esponja faz parte das nossas vidas há muito tempo. Desde 1999, pra ser exato. 99. A série animada clássica tem mais ou menos umas 12 temporadas, né? Sempre tá renovando. E vários filmes, livros, ó, Bob Esponja tá sempre presente. Eu não ouvi direito. Bob Esponja tá sempre presente, capitão. Sempre presente. Pra dar aquela recapitulada e trazer aquela nostalgia, o primeiro filme do Bob que estourou de sucesso, a galera curtiu, foi pro cinema, eu assisti umas 10 vezes, foi o filme Bob Esponja, o filme. Que o Bob e o Patrick vão atrás do Rei Netuno, né? Tem o lance da coroa e tal, é um baita filme. E foi lançado lá no final de 2004. 2004? Faz muito tempo. Eu vou me barbear, já sou os homens. Teve também um herói fora da água de 2015, que eles saem da água pra recuperar a receita do hambúrguer de Siri. E o de 2020, que foi pra Netflix, que é o incrível resgate, que o Gary desaparece. Ken Reeves aparece. Foi muito louco, foi muito bom esse filme. Bob Esponja, tipo, é bom demais, sério. Oh! Você quer mais vídeos no canal sobre a esponja mais famosa de todas? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? Ó, a Nick diz que quatro filmes do Bob Esponja, quatro, vão ser lançados nos próximos anos. Inclusive, um deles tá programado ainda pra este ano, que vai se chamar Salvando a Fenda do Biquíni. Um filme de Sandy Bochechas. A história vai ser focada na Sandy e, pela sinopse, a Fenda do Biquíni e todos os moradores de lá vão ser sequestrados e retirados do oceano por uma corporação sinistra. E, em geral, vai ser capturado menos a Sandy e o Bob Esponja, calça quadrada. E aí, pra salvar todo mundo, os dois vão pro Texas, que é a cidade natal da Sandy, né? Pra convencer e recrutar a família da Sandy pra ajudarem a salvar a Fenda do Biquíni. Eu achei, ó, sinceramente aqui, uma baita história. Uma história muito interessante. Porque a gente vai conhecer mais sobre a família da Sandy, onde ela morava e, provavelmente, o passado, a infância dela também. Isso vai ser top. E, como eu disse, a Sandy e o Bob vão estar juntos pra recuperar a Fenda do Biquíni e todos os habitantes de lá. E essa imagem é oficial do filme, já foi liberada e dá pra ver que é um estilo de animação muito bonito, né? Eu tô gostando, de verdade, que os estúdios estão inovando e renovando nos gráficos das animações. Como Homem-Aranha no Aranha Versus, Caras Malvados, Gato de Botas 2, Nimona, entre outras animações, né? E muita gente tá gostando também desses novos estilos. O que tá levando os estúdios a continuarem inovando nessas animações. E tá sensacional, continuem assim. E sim, pra mim, o universo do Bob Esponja é tão grande. Tem tantos personagens incríveis que ainda tem bastante história pra contar. Assim como eu faço no canal Negócios de Sucesso, com bastante conteúdo de dicas pra você crescer o seu canal no YouTube. E a Como Ganhar Dinheiro na Internet. Depois, ó, depois que esse vídeo acabar, clica nesse card e se inscreva lá. E esse filme da Sandy vai direto para o streaming. Sabe qual é? Sabe qual é? Salvando a Fenda do Biquíni, um filme de Sandy Bochechas vai direto para a Netflix. O streaming fez uma baita parceria com a Nick, né? Eu também achava que ia pro Paramount Plus, já que a Nick faz parte da Paramount. Mas esse vai para a Net... Netflix. Mas lembra que, né? Eu falei que são quatro filmes da Turma do Calça Quadrada, né? Então espera aí que tem mais. Tem mais! Tem mais três! Esse filme da Sandy tá com previsão pra estrear no final deste ano aqui, hein? De 2023. Mas... Como tá rolando a greve dos roteiristas, dos atores lá em Hollywood, talvez esse filme atrase e não saia esse ano, né? E fique lá pra 2024, ano que vem. Porque essa greve vai afetar também as animações. Os roteiristas dos filmes de animação também estão em greve e os atores que fazem as vozes originais dos personagens animados também. Então depende muito disso tudo, tá? Pra você entender melhor por que essa greve tá rolando, é só clicar nesse card depois que esse vídeo aqui terminar. Confere lá tudo, hein? Como um clássico dos filmes de Bob Esponja, esse filme da Sandy Bochechas também vai ter uma mistura de live action com animação. Talvez a greve afete isso e role tudo só com animação? Sim. Mas por enquanto vai ter essa mistura. E pra falar a verdade, eu gosto demais quando isso acontece. Tipo, quem lembra do Kenny Reeves e do Snoop Dogg atuando junto com o Patrick e o Bob? Isso foi incrível! Quem será que vai aparecer nesse filme agora, hein? Eu tô aqui na expectativa, eu tô pensando. Aproveita e escreva nos comentários qual atriz, qual ator você quer que esteja no elenco do filme da Sandy. e que atue ao lado dos personagens da fenda do biquíni. Ó, eu ia curtir se fosse o Robert Downey Jr., a Margot Robbie, a Jennifer Aniston, o Adam Sander. Nossa, se eu ficar aqui falando o nome, eu vou ficar até amanhã. A minha lista tá grande. Mas aí você pode estar se perguntando, e os outros filmes do Bob Esponja? Como é que vai ser? Quando estreia? Onde estreia? Então. Ó, então. Como eu disse, a Nick confirmou quatro filmes da turma do Bob. Esse da Sandy é o primeiro, vai direto pra Netflix. Beleza. Os outros três estão com previsão de estrear a partir de... Tu, 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 tu. ro, fio os tambores, tu, 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 tu. A partir de 2025. Muitos meses depois. Talvez seja antes, mas a princípio vai ser de 25 em diante. Desses três, um só um vai para os cinemas, tá? E ó, vai ser épico demais ver um filme do Bob Esponja nos cinemas Sério, eu tô muito animado Se você também tá animado, deixe nos comentários Hashtag Bob Esponja Ó, se eu não me engano, a última vez que eu assisti um filme do Bob Esponja nos cinemas Foi em 2015, quando estreou Um Herói Fora da Água Já tem um tempinho Esse que vai pros cinemas ainda não tem uma sinopse A única coisa que foi revelada até agora é que vai pros cinemas em 2025 E os outros dois também não tem sinopse E parece que esses outros dois vão direto para o streaming Não foi falado se vai pra Netflix, pro Paramount Plus Ou se vai pro Prime Video, não se sabe E eu não sei qual desses streamings você mais curte Mas eu sei que você vai deixar agora a sua curtida nesse vídeo Já curtiu? 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 Eu posso fazer isso o dia todo Nossa, eu acabei de desbloquear aqui uma memória Nossa, você lembra do toque do celular que o Bob Esponja pistola mandava você atender o celular? Se você lembra, comenta aí embaixo, hein? Ei, amigão, sou eu, atende, atende, atende o celular Na época eu não tinha celular, né? E aí o meu pai colocou no celular dele esse toque Era super engraçado Tocava o celular, vinha o Bob Esponja falando Ele começava na calma, começava de boa Depois pistola, atende logo E depois ele atende o celular Tipo, era muito legal, era época Esses quatro filmes com certeza vão ter duas coisas Duas coisas em comum Comédia e ação E é bom demais quando eles trazem a essência da série animada A clássica série do Bob Pros cinemas, pro filme, pros streamings E outra coisa que tem bastante comédia É esse vídeo aqui, sério É um brinquedo mais bizarro que outro Se você prefere um terrorzinho Melhor clicar nesse aqui Mas se você tá afim de ganhar dinheiro na internet E tem um canal de sucesso no YouTube Então clica nesse daqui No meu novo canal Negócio de Sucesso Muito obrigado, valeu, tchau!